A CIDADE NO BRASIL 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 Fica o rosto, ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo eu já nem sei mais o que é meu Nem quando, nem onde Tudo que vai, deixa o rosto, deixa as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o rosto, ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais 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 Obrigado.